Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história. Você não entra na fila de espera da gravação gratuita. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, André, boa tarde. Homem que tem amante, é por sexo ou realmente pode existir amor? Minha querida, geralmente é por sexo. Geralmente. Então, assim, na grande maioria dos casos. Certo? Agora, é óbvio. Existe regra para essas coisas? Não. Então, tem homem que começou tendo amante e era puramente algo sexual e depois pode ter começado a surgir um sentimento. É o que eu falo, a pessoa brincou com fogo. Estava num casamento, muitas vezes era um casamento legal, era um casamento, começou com essa historinha de querer buscar algo fora. É só sexo, busca uma aqui hoje, outra lá amanhã, outra lá depois, até que encontro alguém que, de fato, começa a mexer comigo. Entendeu? Por quê? Porque eu comecei a ter comportamento como se solteiro fosse. Então, um homem que é solteiro, ele sai com uma hoje, sai com outra amanhã. É só uma questão de tempo para ele, de fato, ficar encantado por alguém. Às vezes demora, né? Tem homem que foi, de fato, se apaixonar por alguém depois dos 30. Começou a sair com 15. Então, quer dizer, com mais de 15 anos sem se envolver verdadeiramente com alguém. De não ficar de 4 por alguém, não é de 15 anos. Agora, tem gente que não. Tem gente que, em um ano, fazendo essas aventuras aí, pronto, já se apaixona. Então, por isso que eu falo, a gente começa a brincar com fogo. Então, pode acontecer da pessoa realmente começar a gostar? Começar a ter um sentimento? Pode. Lógico. Ah, então, mas e aí, André, como que fica? Ele vai largar da esposa? É, por isso que eu falo que é furada. Por isso que aí entra num conflito enorme, porque, e aí envolve tantas coisas, envolve família. Eu já conheço a família também da minha mulher, tenho filhos. Aí fica num mato sem cachorro tantas e tantas vezes. Uma situação onde tanta gente, muitas vezes, sai machucada. Então, tem os casos onde o marido termina o relacionamento e fica com a amante? Sim, há esses casos. Eles são a maioria? Não. Eles são a minoria. A maioria dos casos, a amante, por mais que o cara garanta pra ela que ele ama ela, que com a esposa ele já não tem mais nada, mas que é uma situação complicada, que ela tem que entender, que ele não pode se separar. Então, por mais que ele fale isso, ele continua casado. É por isso que quando eu faço vídeos sobre amante e tal, eu não tô dando liçãozinha de moral. Eu só estou apontando para casos que, na grande prática, na grande maioria, na prática, são casos que geram sofrimento. Por isso que, de antemão, se eu estou diante de alguém que já é comprometido, não vale a pena eu entrar. Ah, André, mas aí ele fica reclamando que o casamento dele tá isso, que o casamento dele tá aquilo, que a esposa não dá atenção. Tá, bem. Então, deixa ele resolver lá o problema dele. Entendeu? Primeiro que eu também vou ficar escutando o homem casado chorar no meu ombro. Ah, me poupe, né? Fala pra ele, ah, bem, procura uma psicóloga, procura um filósofo clínico, vai fazer uma terapia, quem sabe você resolve essa questão aí. Ah, vai cortando. Vou ficar aqui escutando o homem casado chorar? Ah, me poupe, né? Aí, o primeiro papo é, chora, reclama. Esse é o primeiro. Depois começa, nossa, mas você, uma mulher tão interessante, você tão linda. Aí começa, todo dia manda mensagem, manda bom dia. À tarde, manda boa tarde. Como tá o seu dia? À noite, desenvolvem longas conversas. Ah, pronto, bem. Aí, pronto. Daí, passa boi, passa boiada, bem. Aí, vai, vai. Aí tá feita a merda. E merda por quê? Porque é esse caminho que eu tô falando. É um caminho que vai trazer conflitos e problemas. Dificilmente vai ser um caminho onde, não, 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 nossa, conheci amanhã, largou da esposa, ficou comigo, somos loucos, apaixonados, tá tudo certo, tá tudo bem. E olha, os casos ainda onde o cara larga a esposa pra ficar com a amante, aí a amante começa a ser assombrada pelo medo de, fez com ela, vai fazer comigo. Tem essa ainda. Então, isso que eu digo, olha, vamos prestar atenção, vamos olhar. É a nossa vida que tá em jogo, é a nossa paz de espírito. Tem determinadas coisas que não valem a pena. Não vale. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.